Tô aqui nessa loja que tem modelos plus size, aqui no Shopping Albrais, ó, tem o número do WhatsApp aqui, Tim, e o número da loja é essa aqui, ó, tá? Tá com liquidação, gente, que eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês, ó, essa arara aqui tá com promoção, tá? Promoção R$25,00 sem troca, ó, daí tem umas blusas, essa loja tem do tamanho do GG ao G5, gente. Olha que maravilhosa, essa aqui é R$25,00, né? Olha só, gente, maravilhosa, R$25,00 sem troca, tá? Tem desconto, gente, nessas peças que já estão na promoção, tem desconto no dinheiro também, acima de seis peças vocês têm 20% de desconto, e acima de três é quanto? 10%, é, 10%, olha isso, gente, muito barato. Tem coleção nova aqui também, entra no desconto, se não me engano, eu vou conferir com ela. Entra também, né? A loja toda entra nesse desconto, gente. Olha, várias blusas. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas calças aqui. Ó, tem essas leggings aqui. Quanto? R$38,00 essa aqui? Ah, esse aqui tá R$38,00 essa legging. É isso mesmo, gente, tá R$38,00 essa legging, ainda tem outras cores, ó, esse aqui é um modelo mais simples, não tem zíper, bem bonita. O vestido, gente, tá R$38,00, tá escrito ali na plaquinha, olha que lindo, bem meiguinho, com esse detalhe aqui na manga, bem fresquinho pro verão agora. Olha, gente, tem esse aqui, que é, não é um vestido longo, que tá perto do chão, mas não é longo, com uma manguinha que também não chega a ser longa, tá R$38,00. R$38,00, três quartos, olha que bonito, bem fresquinho. Aí tem bastante coisa aqui nessa loja, mas eu vou mostrar a coleção nova pra vocês, que eu achei que tá bem bonito, tá? Olha, tem bermuda também. Bermuda não, um short, né? Um shortinho. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, tá aqui, vestidos R$38,00 e blusas R$25,00. Somente peças dessa ararinha aqui que eu mostrei pra vocês. Aí aqui, ó, tem esse look. Olha, tem essa blusa, que é coleção nova. Tem essa saia aqui, que eu vou perguntar quanto que tá. Ela é de malinha, R$50,00? Ah, é R$50,00, tinha esquecido. Eu perguntei, eu esqueço. R$50,00, gente, mas tem desconto. E essa blusa tá quanto, moça? R$40,00. Tá R$40,00. Essa aqui é R$40,00, é uma malinha também, só que mais parecida com... É viscolaicra? Viscolaicra, gente. Bem gostoso. Gente, esse vestido aqui veste do R$46,00 ao R$54,00. Ela tem os tamanhos aqui, tá? Então é do G até o G5. Esse vestido sai quanto? Ele tá R$65,00, gente. Mas maravilhoso, porque... Olha que vestido lindo, essa estampa. Olha o detalhe. Tem até 15% de desconto, gente. Olha como afenda aqui. Mas tem bastante coisa, ó. Calça, mais outro modelinho de blusa. Olha que bonito. Esse detalhe que dá aqui. Tem essa amarela. E a bermuda aqui, essa preta? Essa bermuda tá bonita. Tá R$49,00, gente. Olha que linda. Com o lacinho. Só que lembrando, gente, que tem desconto no dinheiro. Então, vocês vêm comprar aqui três pecinhas e já tem desconto de 10%. Então, vale muito a pena, tá? Olha. Olha, gente. Tem esse macacão aqui também. Tá bem bonito. Tá quanto esse, Moffi? R$65,00. R$65,00 os macacões. Ah, o mesmo valor do vestido, tá, gente? Mas tem bastante coisa. Olha, vocês vêm aqui. Tem uma área bem grande aqui pra vocês estarem vendo de roupas. Bastante cores também. E vocês vêm dar uma olhadinha aqui, porque o preço tá muito bom. E ainda tem descontão, né, gente? Aí vocês aceitam cartão também. Cartão a gente aceita, mas tem o valor mínimo de compra. Devo acima de R$100,00, tá bom? Ó, gente. Aqui aceita cartão também. Só que acima de R$100,00. Se vocês comprarem R$100,00 no débito, falta cartão, tá bom? Então é isso. Tchau. 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 Tchau.